Mais coração nas veias! Vou falar um pouquinho sobre a importância da ação de sangue, doador voluntário. Ele é muito importante dentro da nossa sociedade, não só falando aqui do Emosc, mas do trabalho que é feito. Ele consegue, então, com essas ações voluntárias, que a gente consiga atender só aqui na região sul. São 25 hospitais e clínicas, inclusive um que já é também do município de Sombrio, o Hospital Dom Joaquim, que está voltando a ser conveniado. Então, aqui na região sul, são muitos pacientes, pessoas que são beneficiadas com a doação de sangue. Então, de cada doação de sangue, nós conseguimos produzir vítima de hemocomponentes, de dois até quatro hemocomponentes, mas na média, próximo de três hemocomponentes por doação. Então, esses hemocomponentes, eles são distribuídos mensalmente de 2 mil a 2 mil e 400 bolsas, só aqui na nossa região sul. Convidamos a todos a continuar fazendo suas doações, agradecer muito o projeto da São Camilo, que está trazendo doadores aqui ao Hemocentro, para a gente, então, ter um estoque de sangue cada vez mais seguro, para a gente continuar a atender todas as demandas. Isso só é possível, realmente, com a ajuda de todos vocês. Nós, quando doamos sangue, nós colocamos em prática aquilo que São Camilo nos diz. Coloquem mais coração nas mãos, e que a caridade, ela nos aproxima de Deus. Então, você também pode ser um camiliano. Venha, coloque mais coração nas mãos, ajude o próximo. Doe sangue, doe vida. Música 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 Música